A galera tava com saudade, filha, filha, a galera tava com saudade, então eu vou voltar com esse estilo de vídeo agora, vou mostrar os filhotes. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael aqui do Canil São Severino, tá? A gente tá no mês de julho de 2023, e a gente vai apresentar pra vocês agora, ó, baseada, é saninhada, nervosa. Cadê? 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 Ah! As molecada danada de grande. Rapaz, se eu disser pra você a idade desses filhotes, vocês não acreditam? Pois é, minha gente, esses filhotes tem um pouco mais de 70 dias, é verdade. Dá uma olhada na estrutura desses filhotão, é filhotão, porque realmente é um filhotão. Tá em fase de vacinação, ainda não tá com as vacinas completas, tá? Mas lembrando a você que a gente entrega tudo certinho, com pedigree, cdkc, vacina importada, com metulação de dias, sem falar que a gente dá um acompanhamento pós-venda topado, entendeu? Pra quê? Pra evitar gastos necessários. É isso aí, gente. Vou dar uma pausazinha, rapidazinha, nesse vídeo. Daqui a pouco eu vou voltar só pra passar um recado importante, principalmente pra você que é daqui do meu estado, que é o estado de Pernambuco. Se liga só, que é exclusivo pra você. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é Rafael, do Canil São Severino. Gente, eu preciso falar pra vocês que a gente tá com um pacote de serviços prestado para alguns tutores. E nesse pacote de serviços prestado, a gente vai tá cuidando da educação e da saúde do seu cão. É, nesse pacote existe 10 itens, que nesses 10 itens tá incluso o adestramento básico, o controle de ansiedade, a socialização com outros animais, exercícios físicos, controle de obesidade. Vou querer ficar com a cópia do cartão de vacina do seu cão pra tratar os parasitas internos, que são as vermes. Vou tratar também os parasitas externos, que são as pulgas e os carrapatos. Mas lembrando que essas medicações que eu tô falando aí é por nossa conta, tá incluso no pacote, tá? Como também tá incluso o banho e a vacinação. A gente vai tá por nossa conta vacinando o seu cachorro com vacinas antivirais e antirrábica. E o décimo item, que é um item muito importante, é a consultoria para tutores. A gente vai passar toda a nossa experiência de manejo para os tutores evitar gastos desnecessários. Nós criamos cães desde 2005 com muito amor e responsabilidade. Lembrando que esse atendimento será a domicílio. Nós iremos duas vezes na semana, na casa do cliente, tá? Em alguns momentos a gente vai precisar se deslocar com o cão pra fazer o adestramento básico, pra fazer a socialização, pra fazer a prática de exercícios físicos, entendeu? Então, gente, corre que eu não tenho muita vaga, tá? Tenho poucas vagas. O contrato tem que ser de um ano, por conta da questão da vacinação e da vermifugação. Tem que ser um contrato mínimo de um ano. Então corre lá, que eu prometo a você que eu vou fazer algo que eu gosto muito, que eu tenho muito amor e eu quero conhecer o seu cão, pra ele ser o meu melhor amigo. É isso aí, recado dado. Vamos voltar pro vídeo. Pois é, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse nosso modelo de atender o nosso cliente, né? Você não vai ser só o direito do adestramento, vai ter direito a tudo, 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 tudo. Banho, passeio, adestramento. A gente vai ficar com a cópia do cartão de vacina do seu cartão. Isso é tudo por nossa conta. Então corre lá, que é vagas limitadas, tá? Lembrando que isso é só pra o estado de Pernambuco, por enquanto. Beleza, gente? Então é isso aí. Eu vou deixar aqui na tela o telefone de contato pra você que ficou interessado nessa linda filhotada, tá? A gente já tá fazendo reserva, já tá programando algumas entregas. Mas estou apresentando pra vocês os que estão disponíveis, tá? Os que não estão disponíveis, a gente não mostrou no vídeo que já tem dono. Pois então é isso. Corre que a gente tem duas fêmeas e três machos. Lindos, perfeitos, limpinhos, vacinados. Sem entregue com pedigree, CVKC, tá? Lembrando, vou fazer o seguinte. Eu vou facilitar pra você indo em dez vezes sem juros no cartão. Beleza? Então não tem desculpa, tá? Entre em contato com a gente, que chegou o momento de você ter seu pastor belga, Malino A. Lembrando que filhote bom, com resultado, eu tenho. E aí Música Música